Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu estou trazendo para você um vídeo top. Eu vou lhe ensinar a fazer um dos melhores adubos que você vai achar bem pertinho da sua casa, não esquente a cabeça, em loja de baldio ou até mesmo na beira da estrada. Quando você achar, desce do carro, se você estiver passando o carro, pega, leva para sua casa e aprenda a fazer que é muito fácil. É um adubo bem dotado de nitrogênio para você deixar suas flores, sua frutífera. Olha para vocês verem as rosas do deserto bem novinhas. Eu tenho aqui o beijinho dobrado, olha que lindo, eu também gosto de flor, tá pessoal? Então eu quero que vocês fiquem nesse vídeo e escreve para mim uma coisinha de onde é que você está me vendo hoje, nesse domingão aí, de onde é que você está vendo o Edson Silva. Escreve para mim mais caneta e papel na sua mão e eu quero que você aprenda a fazer esse adubo. Escreva aí embaixo do vídeo também se você aprendeu ou não, ok? Então bora para o vídeo aprender essa maravilha aí, ó. Tchau. 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 Olha só pessoal, preste bem atenção que hoje eu vou entregar para vocês um conteúdo que vai valer para você que está vendo esse vídeo para o resto da sua vida. Então, nós vamos fazer uma torta de mamona, mas nós vamos fazer ela enriquecida. Nós não vamos fazer simplesmente essa torta de mamona que você compra aí na floricultura, na fruticultura e eles te vendem aquela torta de mamona cara. E a gente vai fazer uma torta de mamona, aqui ó, nós vamos recolher os cachinhos. A gente vai fazer uma torta de mamona, porque a torta de mamona que você compra aí, vou subir mais em cima aqui, a torta de mamona que você compra aí, o que que acontece? Eles retiram o azeite dela, pessoal, olha, eles retiram o óleo dela, só que eu não vou retirar o óleo dela. O óleo dela vai junto com ela para estar adubando a sua planta aí, ó. Eu estou pegando muito pouco aqui e a gente dá um pausa aqui para ver se a gente consegue mais. Vocês estão vendo o pé bem sujinho assim, porque ele está na beira de uma estrada, ok? Basta você ter uma tesourinha dessa aqui na mão, tá? E está disposto aí a recolher, eu vou fazer uma quantidade para vocês, mas você pode recolher o tanto de mamona que você vê aí, ó. Que estiver no seu alcance, pode recolher que você vai fazer uma torta riquíssima. Lembrando, pessoal, que essa frutinha, ela é tóxica, tá? Então nós vamos trabalhar com ela, mas vamos saber manusear ela. Então preste bem atenção, lápis e papel, se você não quiser assistir o vídeo de novo, se quiser pausar o vídeo para você ver o passo a passo, tá? É muito melhor. Essa aqui, ó, ela vai com óleo e tudo, tá? Nós vamos fazer ela, ela vai com óleo e tudo. Então, você vai ver, eu vou ensinar para você a distância que você vai adubar a sua planta, porque ela é forte, é muito tóxica, tá? Então, nós vamos recolher mais ali, ó. Então, pessoal, está aqui, olha, a mamona toda sem os cachinhos já, tirei toda do cachinho. Vou deixar aqui por pelo menos uns 7 a 15 dias, para ela ficar bem no jeito de eu estar triturando. Eu retirei dos cachinhos, gente, olha. Não peguei muita mamona, não, porque eu não vou precisar de muita. Essa aqui é só para ensinar vocês mesmos. Então, pessoal, preste muita atenção como foi que ela ficou. Essa aqui é uma torta de mamona que eu vou fazer para vocês verem. que ela vai ficar muito boa, mas muito boa mesmo e forte. Mas você segue aí o passo a passo que eu vou ensinar para vocês também como adubar. Por quê? Porque devia ser uma mamona pura, assim, a minha até secou um pouco demais, né? Porque a torta de mamona, você pode deixar ela descaroçar a mamona, assim, os cachinhos da mamona, né? E deixar ela secar aí no sol por uma semana, mais ou menos. Só que a minha secou muito, né? A minha deve ter ficado uns 20 dias ou mais, né? Por isso que ela ficou mais escura, assim, ela queimou muito no sol. Mas vamos embora comigo para o vídeo que vocês vão ver. Vamos dar o prosseguimento nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer para mim bater ela, tá? Vou fazer um pó com ela, para mim estar adubando aí e tendo uma das maiores fontes de nitrogênio que existe, tá? Vocês acompanham comigo aí no vídeo que vocês vão ver que adubo top que eu vou fazer aí para vocês. Então, pessoal, aqui eu tenho esse liquidificador. É só exatamente para me mexer com as minhas plantas. Então, por causa disso, eu vou fazer essa torta de mamona virar um pó mesmo, realmente, ó. Você aí que não tem o liquidificador industrial, não tem importância não. Tem outras maneiras muito fáceis aí de estar fazendo. Eu vou fazer aqui que eu tenho esse liquidificador. Então, eu vou aproveitar ele aqui para me fazer, para vocês verem com ele. Então, pessoal, aqui, ó. Deu basicamente um baldinho de 3 litros, tá? Que deu a minha torta de mamona. A saber, essa torta de mamona está bem rica mesmo, porque ela está com o óleo tudo, aquele azeite que eles extraem da mamona. Então, a gente não extraiu mais nada. Tem gente que deixa só o bagaço, né? Aqui está o azeite, está completinho, tá? Então, eu quero que vocês me seguem aí para vocês verem qual a dosagem aplicar em cada planta, tá? Serve para qualquer planta, só que é uma dose muito forte de nitrogênio. Então, por causa disso, para você não queimar sua planta, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo e vê quanto é que a gente coloca por planta. Então, gente, chegou a hora do último passo aí da nossa torta de mamona. Aqui está a nossa torta de mamona batidinha já. Então, vamos lá para a adubação? Mostrando para vocês. Aqui, como eu tenho um pé de fruta em vaso, né? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá para o cantinho do vaso, tá? Está molhadinho, tá? É importante que você molha antes de adubar. Vocês estão vendo esse carvão aqui? O carvão é o seguinte. Porque eu coloco o carvão na minha planta, porque o carvão... O que acontece com o carvão? Ele vai absorvendo todo o nutriente que eu coloco nessa terra aqui. E ele guarda consigo, porque ele é um filtro, tá? Então, se você tiver o carvão aí também para colocar no pezinho da sua planta, pode colocar que vai dar super certo. Agora, só me resta eu pegar a torta de mamona. Aqui, olha. Essa colher normal que você tem aí na sua casa, nós vamos fazer disso aqui, ó. Uma. É, está muito forte, pessoal. Então, vamos colocar mais pouco. Duas. Né? Se a gente colocou duas, já está bom demais, pessoal. Edson, de quanto em quanto tempo eu devo repetir isso? A torta de mamona, pessoal, é de graça. Só não é de graça para quem está comprando aí. Além de você comprar, né? Eu não sei o preço que ela está, mas não está baratinha. Você ainda paga a um preço caro. E aqui, se você fazer, você viu o passo a passo aí, que não é difícil. É bem facinho, tá? Então, é isso. De quanto em quanto tempo eu devo fazer? Se você fazer isso aqui, pelo menos uma vez por mês, está bom demais. Eu costumo fazer duas vezes por mês. Mas a planta não pode estar em vaso. Como ela está em vaso, que ela está condicionada ao vaso, ela está condicionada ao vaso aqui, então, ela vai ficar adubada por mais tempo. Eu tenho esse carvão aqui, ó, que eu deixo sempre no pé da minha planta. Mas, para quê? Para ele pegar todo o nutriente que eu coloco aqui, né? E passar por perto da planta. Então, aqui está adubada a minha planta. E eu quero apresentar para vocês também. Não posso deixar de apresentar. Essa planta aqui, que eu estou adubando. Ela está com um frutinho lindo, né? Como vocês podem ver aí, ó. Olha que tamanho desse limão tai chi. Vamos aqui para as pontinhas dela. Olha, já floresce mais, tá? Se nós formos procurar aqui, vamos achar mais botãozinho floral nela. Aqui, ó. As folhas, super bonita. Porque o nitrogênio, pessoal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ajudar na floração. Ele vai ajudar muito na folhagem. E o que manda na sua planta? O que manda é a folhagem. Por quê? Porque toda doença que vem, a primeira coisa que ela vai prejudicar é a folha. Né? Então, nós achamos os botões floral, né? Que ela continua, que ela começa a florir agora. Frutinho, né? Brotação nova. Pode observar aqui que ela está com brotação nova. Já começou a brotação. Então, é um momento bem oportuno, assim, para a gente estar aqui. Estou vendo mais botãozinho floral. Está bem pequenininho, está vendo? Mas está aqui mais botãozinho floral saindo dela. Então, é isso aí. Se vocês gostaram, né? Dá aí aquela força. Compartilhe esse vídeo para que outros amigos seus venham e aprendam a fazer essa torta de mamona e aprendam também a adubar. Tá? Então, no solo, você pode fazer um círculo ao redor da planta na medida da copa. Da largura da copa, você faz um círculo ao redor da planta. E pode colocar umas quatro colheres disso aqui, porque aí ela já vai estar no solo. Como ela está no vaso, não arrisque colocar mais que duas colheres. Senão, você pode estar aí matando a sua planta ao invés de ajudá-la. Tá bom? Então, se você gostou, faça aí o favor de compartilhar para nós. E vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.